Fala galera, aqui é o Eric e vamos lá né, voltei do carnaval como foi o carnaval de vocês E como é de lei, toda sexta-feira tem resumo semanal A de hoje já atrasou um pouquinho, me perdoe, fiquei meio enrolado com as paradas Mas podem contar, sexta-feira dia que vem continua, resumo semanal sempre Então bora para as notícias Primeira notícia, o baiano passou por uma cirurgia Ele já havia passado mal, porém no último sábado a coisa foi feia Ele precisou de ir direto para o hospital O baiano precisou de fazer uma cirurgia de desobstrução intestinal Eu odeio falar palavras assim que é difícil falar Então, eu não manjo muito, mas pelo que eu sei o baiano já está melhorando, já está se recuperando E é isso daí, hashtag né, força baiano Bora aí mandar isso daí, bora mandar mensagem positiva para o baiano O cara joga demais, conheci ele já pessoalmente, muita gente boa também Então, é, baiano, força baiano, vai melhorar aí e voltar com tudo para o CBLOL É, segunda notícia, já emplacando um pouco nessa, né O Verfix, ele vai atuar pela Cade nessas próximas rodadas Eu acho que pela... Provavelmente pelas próximas duas rodadas a gente vai ver o Verfix jogando Terceira notícia, a Fenerick anuncia seu novo suporte Laje, muito difícil de falar K-L-A-J Não sei se é Laje, que é o AJ, sei lá como é que fala Porém, esse é o novo suporte da Fenerick por enquanto É, a Fenerick já falou que está testando e tal Para poder procurar um substituto por Yellow Star Quarta notícia, o Leco está voltando aos campos da justiça, né O jogador vai atuar pela PEN Game nesse fim de semana O Leco está parado, ele está realmente aposentado Fazia, sei lá, quase mais de mês que ele não jogava League of Legends Então ele resolveu, a PEN chamou ele e ele resolveu topar esse desafio Está treinando muito e tomara que o Lecão, né, dê tudo de si e jogue bem nesse fim de semana Agora, né, quinta notícia, é a notícia do dia A notícia, pô, explodiu a cabeça de todo mundo O Lupe agora é na lista da PEN O Lupe, né, como a PEN tomou a punição por Fulton A PEN não poderia contratar o Lupe como jogador Ou também coach, creio eu Então o Lupe vai atuar pela PEN como analista O jogador vai ficar lá durante... vai lá ficar no backstage da PEN Vai ajudar os jogadores, o que eu acho mais interessante Que ele vai ajudar bastante o desenvolvimento do Picoca Agora as notícias de League of Legends Temos novas skins para o Yasuo e para o KEN Ambos os campeões receberam skins com o tema Lua Sangrenta É um tema, assim, que já tem várias skins legais Muita gente reclamou por que a Diana não tem uma skin Diana Lua Sangrenta Mas, vamos lá, Rios A gente confia, uma hora vem a skin da Diana Segunda notícia de LOL Ó, o Dominion será retirado do jogo O mesmo modo de jogo já tem 4 anos E ainda não conseguiu entrar no coração dos jogadores Não conseguiu ganhar a popularidade Que outros modos como o Aran dominaram completamente É isso aí, o Dominion vai ser retirado do jogo É, Rast in Peace Dominion Terceira notícia, o Xin Zhao Híbrido está fortíssimo O campeão simplesmente cura pra caramba Cura muito mesmo No terceiro hit aí você lá, pum Recupera 33% da vida dele Tá uma parada tipo assim, então, bizarro E agora pra finalizar O Urgot recebeu mudança em seu ultimate Agora o ultimate dele vai aterrorizar adversários à sua volta Parecido com o Ed, o Volibear, etc Porém com um tempo de CC maior E vai pegar em todo mundo que tiver logo na volta dele Depois do swap Menos o cara que ele fez o swap, né? Fez a troca É aí, né? É um pequeno buffzinho aí pro nosso querido Urgot Então, galera, esse daí foi o nosso resumo semanal dessa semana Resumo semanal de número 6 Curtiu? Deixa aí o seu like Clica aí no botãozinho de like, cara E se inscreve no canal, me ajuda aí Bora rumo aos 40 mil inscritos aqui no canal Bora bater recorde de like nesse vídeo aí Muito obrigado pra todo mundo que tá assistindo Tá acompanhando o trabalho Um abração e valeu! Um abração e valeu!